Olá motocas, Honda Brasil comprando a Volts Motors, sim, a Volts, EVS, motos elétricas, tá ligado? Honda Brasil comprando esta empresa e justamente agora que a Volts vai inaugurar sua nova fábrica lá em Manaus Estava lendo uma matéria esses dias a respeito da nova fábrica da Volts lá em Manaus 12 mil metros quadrados, tá tudo pronto, tecnologia de ponta e estaria a Honda Brasil comprando a Volts Pois é meus amiguinhos, cheguei agora do batente, são 7h32, esse vídeo sobe daqui a pouquinho sem edição Última nota de hoje porque a galera começou a pipocar lá nos grupos, a pipocar no zap falando comigo a respeito dessa notícia Desses rumores de que a Honda estaria comprando a Volts Acho que saiu em um canal que fala de motos elétricas e coisa e tal Que os executivos da Honda estariam visitando as instalações da Volts Que estariam de repente preparados, se preparando para comprar a Volts Motors Uma notícia que realmente deixou a galera doida, né? Tá todo mundo falando disso, compartilhando em todos os grupos a galera falando comigo aqui no privado E antes de eu sair lá da rádio, antes de voltar pra casa, entrei em contato com a assessoria da Honda Brasil Falei com o Marcelo Gigoneto mais uma vez, grande abraço pro Marcelo Gigoneto, pra galera das relações públicas lá da Honda E eu vou te falar aqui a resposta oficial da Honda a respeito dessa notícia A respeito dessa possível ou não compra da Volts Motors Que a galera se empolgou e se a galera se empolgou Então faz o seguinte, faz a tua inscrição pra você não perder nenhuma novidade Nenhum lançamento, né? Tudo em cima do lance Pipocou, a gente tá atrás da notícia Hoje, graças a Deus, graças a vocês também, né? O canal tem conexões aí por todo o Brasil Então fica bem fácil, às vezes, pra buscar informação, pra confirmar as informações Então, dessa vez o Marcelo Gigoneto me respondeu bem rapidinho Eu vou passar pra vocês aqui a resposta oficial da Honda a respeito dessa notícia E ó, inscrito com o sininho ativado, ganha descontão na contratação do seu seguro Suhai, tá? Vou ler na íntegra, tá? O que o Marcelo respondeu no meu zap na tarde de hoje Hoje é quinta-feira, dia 31 de março de 2022 Agora que seria interessante, seria, né? Vamos à resposta Posso garantir, Bill? 100%, tá? 100%, galera O Marcelo Gigoneto falou comigo hoje Que não tem procedência e é especulação total Toda parte de desenvolvimento sobre tecnologias está concentrada no Japão E já existem, inclusive, alguns modelos elétricos voltados para o mercado asiático A tecnologia da marca é produzida para atender globalmente Então, mundo todo, não faz nenhum sentido comprar a Volts aqui no Brasil Então, gente, especulação total, viu? Não temos aí nenhuma chance da Honda Brasil comprar a Volts Motors Por mais que os caras estejam com a fábrica lá em Manaus Estejam aí se expandindo para todo o Brasil A Honda, inclusive, vai lançar uma scooter elétrica agora na Índia Eu acho que o primeiro modelo Então, a Honda está trabalhando, sim, nos seus modelos elétricos De uma forma global E aí, sim, quando for lançamento de uma forma global A Honda chega rebentando a boca do balão Já que a Honda tem aí concessionárias praticamente em todo o Brasil E quando a Honda lançar o seu primeiro modelo elétrico no Brasil Realmente vai fazer um barulho tremendo Então, a princípio, gente Sem nenhuma chance de vermos aí a Volts Motors Sob o domínio da Honda Motors do Brasil Fechado? Passei rapidão realmente para deixar essa última nota no dia de hoje Na correria, no improviso Para não deixar para amanhã Porque até amanhã as coisas podem realmente ganhar aí proporções ainda maiores Então, por mais que vocês gostariam de ver aí a Honda tomando conta da Volts Vendendo aí as motos da Volts Isso não vai acontecer por enquanto 100% de acordo com a assessoria de imprensa da Honda De acordo com o Marcelo Gigoneto Meu contato lá na Honda Brasil Tá bom, gente? Então, passei rapidão para deixar essa nota para você que estava aí ansioso, né? Pipocando Saltitante na tarde de hoje E por enquanto, é isso Amanhã tem mais vídeo no canal Biomotoca Aproveitem para conferir os vídeos de hoje, tá? Teve lançamento da Yamaha lá no Paquistão E a gente conferiu Mostrei os detalhes dessa moto para você Teve... Teve Vale a Pena Ver de Novo Com a XR300 da Raul Jui Vários outros vídeos aqui no canal Então, dá uma olhadinha Dá um confere aí que você vai ficar satisfeito Porque pintando novidades você vai ver por aqui Praticamente todas as novidades você vai ver por aqui Faz a inscrição, ativa o sininho A gente se fala E eu não vou parar até te mostrar Todas as motos do mundo Galera, beijo grande Beijo do Bill Beijo do Bill ol